Olá, bartender! Hoje eu vou ensinar você a preparar um xarope de canela para você usar nos seus coquetéis, para você usar nas suas receitas um xarope artesanal de um modo simples e prático para você poder fazer então existem várias maneiras de você preparar esse xarope de canela aqui eu vou fazer um xarope 2 para 1, ok? Então a primeira coisa que eu estou usando são 200ml de água vou colocar na minha panela e duas partes iguais de açúcar a primeira parte e mais uma parte de açúcar então a primeira coisa que eu vou fazer é mexer um pouco esse meu xarope essa minha mistura de água com açúcar já liguei aqui o meu fogo, né? aqui eu estou usando um fogão elétrico, mas você pode fazer ele no fogão normal de chama da sua casa o bacana é você não deixar uma chama muito alta se você deixar uma chama baixa ou mesmo média isso é mais prático para você conseguir trabalhar depois na extração da nossa canela e aqui você pode ir mexendo ele, tá? o importante é não levantar a fervura, então conforme ele vai aquecendo o próprio açúcar vai dissolvendo, diluindo aqui na nossa água ele vai ficar aqui, dependendo do seu fogo, ele vai ficar cerca de 10 minutos isso vai depender muito do tamanho da chama que você deixou dependendo do tamanho você pode deixar menos tempo, né? aqui, antes de levantar a fervura, você vai deixar ele num ponto onde fica bem líquido você vai ver que o açúcar já dissolveu, vou tirar um pouco aqui, ó forma esse fio bonito, límpido eu vou apagar a minha chama ou então diminuir ela e agora nesse momento a gente vai usar a canela para essa quantidade de xarope, eu estou fazendo aqui uma quantidade reduzida para você fazer em casa três pauzinhos de canela já é suficiente então aqui eu vou pegar, vou quebrar ele mais um e o meu terceiro vou mexer um pouco com o meu fogo desligado e vou mexendo aqui, ó tanto a canela como o xarope você pode fazer isso alguns segundos agora eu vou tampar e vou deixar mais ou menos uns 15 minutos o meu xarope esfriar e ao mesmo tempo nessa infusão ele vai extrair os aromas e o sabor da canela principalmente a questão do aroma ele vai fazer essa extração transferindo para o xarope para a gente já deixar ele pronto bem prático vamos aguardar agora uns 15 minutos agora que eu já deixei o meu xarope esfriando e já deixei também a minha infusão com a canela eu vou transferir para um recipiente, para uma garrafa mas é uma dica importante para você conforme você for deixando esse tempo passar pode pegar um pouquinho do seu xarope e experimentar assim você vai saber o quanto de sabor a canela já passou para o seu xarope de açúcar dependendo do quanto for você pode pausar e já logo passar para a garrafa como você pode aquecer um pouquinho mais para extrair mais dessa canela lembrando que não é bacana ficar aquecendo toda hora e nem levantar a fervura porque senão você vai reduzir cada vez mais o seu xarope vai ficar mais difícil de você usar no seu coquetel porque ele vai estar mais grosso então e vai mudar também o padrão da sua receita e caso você queira extrair um pouco mais você pode até pôr mais um pauzinho de canela mas para o meu paladar e para usar no estilo de coquetéis que eu faço essa quantidade, esse sabor tão ótimos então aqui com a minha garrafa que eu vou armazenar ele eu vou usar um funil para facilitar e uma peneira para remover a canela e qualquer pedacinho que possa ter e está aqui o meu xarope de canela essa receita vai me render cerca de 350 ml então eu tinha composto 200 ml de água mais duas partes de açúcar então no resultado final derretendo o açúcar vai chegar a mais ou menos 350 ml de xarope que dá para você usar em diversos drinks nessa proporção o que eu indico é de 10 a 15 ml para uma receita já substituindo o açúcar se você gostou, deixe sua curtida, seu coração, seu like e se inscreva lá no nosso canal do YouTube não sei se você está vendo pelo YouTube, se está vendo pelo Instagram mas se inscreva no nosso canal porque agora virão receitas com esse xarope e também temos outros conteúdos para você absorver e preparar os seus coquetéis se você for fazer o xarope, me conta o que ficou qual o resultado, se você ajustou ou não pôs mais canela, menos canela e qual que é a receita que você preparou para a gente também poder reproduzir um dia aqui no nosso canal obrigado, um abraço e bons drinks! e aí e aí e aí e aí e aí e aí